Salve família, que lhes maram com o MC, pica-ros-pica, antes de não começar a vir família, escreve-me no canal, ative-se a direita de notificação para você notificar tudo bem, aqui no post da vídeo, ali no canal, família, então, se mais você sabe, pica-ros-pica, nunca decepciona, sempre atrás de conteúdo ali, panhos pisaram, apesar que hoje nós trazemos uma notícia muito triste, que dançávamos atrás de vídeos, só produtivos e artistas, como MC Prego Prego, e com muita tristeza, que eles até recebem essa notícia, mas MC Prego Prego, acaba de raquear-se o canal no YouTube, família, esse canal no YouTube, eu gosto ali, é o riquinho nesse momento ali, é só fazer um live dentro desse canal de YouTube, é muito triste, porque hoje é um trabalho, que MC Prego Prego faz, durante muito ano, com todas essas músicas, esse trabalho, que dedica, para conseguir, alcança um objetivo, com esse canal, para ser nas 35 mil, para ver muitas pessoas, racas, de outro país, para ver esse conto, para fazer um live, transmissão de um live, tem como recuperar aquele conto ali, mas é que é fácil, eu tenho que entrar em contato com o YouTube, para o YouTube, tenta com aquele nível de recuperação, para eu tentar recuperar, imagina, mano, eu tenho 10 a 5 anos de trabalho no YouTube, todos os trabalhos, todos os projetos, para ir para água abaixo, de um dia para o outro, é muito, 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 muito triste, mano, imagina, mano, MC Prego Prego, é um jovem que batalha, tchau, 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 para conquistar esse sucesso, para conquistar esse espaço, na game, que já consiga, hoje, também, a pessoa, se quer saber de onde, para ver, para ver, esse canal, de YouTube, mas é coisa que passa, realmente, às vezes, alguma coisa, que mexe, alguma coisa, que mexe, nesse imóvel, e, que teve acesso, que entra, que, que, esse canal, é, posso, sempre, 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 às vezes, alguma coisa, que, hoje, algum anúncio, que, que, hoje, algumas cenas, hoje, que, bobo, que, seja, e, em alguma plataforma, bobo, entra, que, por, e, bem, origina, aquele ataque, lá, internet, é público, é uma coisa, mas, internet, mete, é um emprego, lá, que, é tudo, coisa, a vez, da quantia, se, bobo, a ter a conta, gente, e, é, posso, sempre, atento, mano, e, andando na volta, aquela parte, de, em si, prego, prego, imagina, mano, mano, tem esse canal, único que te rentabiliza, que te rende dinheiro, para pagar esse mundo, para pagar esse estúdio, para pagar esse gravação de videoclipe, para sustentar também, mano, imagina, mano, trabalha, dedica, com sorte, com esforço, para ver, para ver, raquear esse canal, com tudo, essa música, de, muitos, milhões, de visualizações no YouTube, para ver tudo pago abaixo, mano, é triste, mano, que é triste mesmo, hoje, um trabalho, que já vou conseguir, um monte de ano, de luta, para ver, em vão, mano, é triste, e, é uma cena lamentável mesmo, depois, em si, prego, prego, que está por assim, você entende? Eu, em si, prego, prego, que está por assim, nada, mano, que está nada, de em si, prego, prego, mano, pode aclarar, a mim, da seguir, em si, prego, prego, hoje, que liga, na liga, em si, prego, prego, então, canal de em si, prego, prego, e está raqueado, mano, está raqueado, para raqueiros, então, esse raque canal de em si, prego, prego, é, está fazendo, uma transmissão, ao vivo, mano, que ele, especialmente, que é, raqueiro, de outro país, de Rússia, de América, de outros países, que está fazendo, que ele é, mano, não deve deixar, a força, naquele momento, ele não sabe, o que está precisa, é um trabalho, de longo tempo, de anos, mano, porque é trabalho de anos, que é de hoje, que é de ontem, de mais de 5 anos, que é nesse prego, para eu ter esse canal, está trabalhando, está trabalhando, está fazendo música, mano, é que a questão, de para morrer, dinheiro, mano, é uma coisa, que é boa, eu dedico, anos, mano, eu dedico, eu esforço, eu era aquele power mesmo, para eu conseguir, atingir um objetivo, para ver um outro terceiro, para ver um estragou, para o projeto, mano, que ele tenta, para o moleque, para baixo, tenta, acaba o trabalho de moleque, mano, é hora, é para que o meu campo, ele desiste, por aquele moral, por aquele suporte, se eu pode ter, meu suporte, se eu, para o moleque, aquele moral, também, pode contribuir, para alguma coisa, para ajudar, conseguir recuperar, o canal, se eu, preciso de minha ajuda, mano, é só dar força, a precisar de meus fãs, e também, tenda, fazer, maior conexão, que eu, com o YouTube, para o moleque, se eu, conseguir, recuperar, o quanto, mais rápido, possível, mano, tenda, fazer aquela, se eu, tenho e-mail, de recuperação, manda, Google logo, eu, dentro, contato, com quem, YouTube, pode, se tudo, está certo, minha mano, eu, consigo recuperar, o canal, Mickey, flow, tem como recuperar, mas, eu, tenho que, até, falar com pessoas, YouTube, de qualquer forma, ok, para o e-mail, tenta, falar com as, pode, se, 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 te, resolve, minha mano, força, foco e fé, cabo, desiste, uma notícia tão triste, pode um jovem, que vem de batalha, se, mesmo esse preu preu, que luta, que dá moral, que serve a contribuição na música, se, acaba se lança a música, até mesmo ali, um coitipou fudido, mano, é triste, mano, cabo, desiste, força, continua a ter luta, apoia big, mano, é nós, naquela hora ali, com quem, que é bom amigo, quem, que trouxe o suporte, nos, está junto, põe, se, sempre, 13, notícia ali, pisado, para toda a artista, nesse momento, eu não sei se apoiar, me se prego, prego o máximo, ok, é nós, respeito, continuo o seu trabalho, que ela catabalou, que ela sempre está fortalecendo, fui!